Boa tarde, meu nome é Daniel, sou criador de culturas do canal Viajante Sessi, a Viajante Sessi. Hoje é segunda-feira, 29 de maio de 2023. Hoje é segunda-feira, estamos aqui no Pistão Sul, em Itaguatinga, para iniciar a nossa maratão de vídeos desta semana, para comemorar a chegada, para comemorar a marca que o canal atingiu, de 400 inscritos. Bem, eu ia gravar ali não, devia começar essa maratona de vídeos de hoje, vai ser durante toda a semana, e só que, infelizmente, eu não consegui gravar, porque eu fui hostilizado por uma senhora idosa, que começou a falar de política, começou a me xingar, enfim, então, assim, para evitar a briga, a confusão, para evitar qualquer tipo de hostilidade por parte da senhora idosa, não por minha parte, que eu seria incapaz de ir batendo na senhora idosa, então eu preferi vir aqui para o Pistão Sul, em Itaguatinga. Eu já ia vir para cá mesmo, de qualquer jeito, só que é para dar continuidade. Bem, mas como não foi possível gravar lá na rodoviagem de Itaguatinga, eu vou gravar em duas partes, eu vou gravar aqui no sentido de quem, de quem, é, no sentido de quem está saindo de Itaguatinga, e eu vou gravar aqui do outro lado, mostrando o sentido de quem está chegando de Itaguatinga, nós estamos em Itaguatinga. Bem, isso é assim, ser utilizado, isso nunca me aconteceu, é a primeira vez que isso me acontece, infelizmente tem pessoas que, que é com esse fervor político que está aí, está acontecendo, isso aqui não é um canal de política, eu tentei explicar isso para a senhora, tentei explicar que eu posto minhas fotos transsegais sociais, que eu divulgo as empresas, as aldoviárias, enfim, eu tentei, tentei dizer para que eu, estou exercendo o direito meu de acordo com a Constituição, a Constituição disse que eu posso gravar à vontade, que eu posso gravar onde eu quiser, falar o que eu quiser aqui no meu canal, contando que seja respeitoso, contando que eu não cometa crime, só que eu, só que quando eu tentei explicar para a senhora também, que eu, que tem dois anos que eu gravo foto, tiro vídeo lá da rodovia de Itaguatinga, as empresas nunca reclamaram, as motores nunca reclamaram, mas enfim, foi a primeira primeira vez que eu fui hostilizado, né, mas tem nada não, eu ia vir aqui para Itaguatinga mesmo de qualquer jeito, então vou gravar a movimentação aqui em Itaguatinga, nos dois sentidos, ia ser só num sentido, mas como gravei ali na rodovia de Itaguatinga, por causa da hostilidade da senhora idosa, que não me conhece, nunca vi da vida, nunca fiz mal a ela nem a ninguém, então eu vou gravar nos dois sentidos, e vamos começar aqui no sentido de quem sai de Itaguatinga, quem está saindo aqui de Itaguatinga, aqui no Pistão Sul. Então eu vou gravar aqui, e fiquem aí com a movimentação de ônibus urbano, daqui do Sítio Federal, você que tem curiosidade, saber como que é o transporte público aqui do DF, vou dar uma palinha aqui, ó, para vocês aqui um P6, o P6 é longe de escada, a minha longe de escada, todo na paz, um escolar, aí um escolar, e, olha lá, e fica com a movimentação aqui, lembrando que esse é o primeiro vídeo, muito difícil que eu estou gravando essa semana, para comemorar a marca de 400 inscritos, o canal aqui no YouTube, conseguiu, 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 chegar a 400 inscritos, e para comemorar, vou passar a semana toda, gravando vídeos aqui no YouTube, aqui para comemorar, um pouquinho, micro-ondis da Caio, carro seria Caio, motor Volkswagen, e um programa de ampliação de carros também, né, passamos em frente, e, gravando aqui um pouquinho, mostrando aqui um pouco de movimento, para vocês, para um sentido, quem, é, quem está saindo de Taguatinga, né, rumo a Santa Maria, Gama, Recandazema, Samampaia, é, e tem outras cidades aqui, toda é, a semana vai ser bem divertida, tem uma obra ali, mas eu acho que dá para gravar, a semana vai ser bem divertida, né, era para ter sido semana passada, essa comemoração, mas eu me enrolei, todo lado do programa de passe-vivo, interestadual, minha nova carteirinha não chegou, aí eu fui lá no, aí eu fui lá no, aí eu fui lá no, aí eu fui lá no posto de atendimento, presencial lá na rodoviária do Plante Loto, que lá na rodoviária do Plante Loto, que é a rodoviária central de Brasília, para saber o que aconteceu, eles não me souberam informar, só me disseram que está atrasado, que ia dar prioridade, agora vamos passar a semana, acompanhando, ver se ela chega. o caminhão da Força aí, o caminhão, o caminhão, o caminhão do assalto, um Auto-Kaio Apache 3, um Auto-Volks-Boss, vindo ali, Auto-Kaio Apache 3, um Auto-Volkswagen-Boss, faço um pouquinho de movimento, eu vou finalizar daqui a pouco, que eu tenho que ir lá para o outro lado também, e não o outro lado ali, quem está chegando do Itaguatinga, esse lado aqui está saindo do Itaguatinga, então vou mostrar mais um pouquinho aqui, tirar umas fotos daqui, e depois eu vou para casa. Outra, New Bus, minha mãe vai ter 9.1, é um New Bus, e é isso aí, nós vamos para o final, até esse vídeo, muito obrigado, você assistiu esse vídeo, até o final, muito obrigado, muito obrigado, você que está assistindo, você que está se servendo, muito obrigado, você que está comentando, muito obrigado, você que está acompanhando aqui os vídeos, e agora vamos dar continuidade, a martona de vídeos desta semana, que tem certeza que vai ter bastante produção de conteúdos, inclusive, lá na Rodoviária Interestadual de Brasília, com a mobilização dos ônibus, para a nova Itapemirim, a linha Rio Brasília, e a Belo Horizonte Brasília, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.